Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com vocês, a história de um homem que, como muitos outros na Bíblia, havia perdido a sua identidade. Havia perdido a identidade para a qual o Senhor o havia criado. E acho que é uma das maiores tragédias que pode existir na vida de uma pessoa quando ela perde a sua identidade. E a história que eu quero falar com você e compartilhar é sobre o Gideão. Pode ler lá no livro de Juízes, capítulo 6, 7 e 8. E vai contar a história desse homem. Mas a primeira vez que Gideão aparece nas páginas da Bíblia, ele aparece malhando trigo no lagar, ele não está na ele. Um homem frustrado, um homem que havia com muito medo, cheio de medos, frustrado, porque a gente sabe a história, os midianitas vinham e sempre levavam tudo que eles haviam feito, plantado, trabalhado, os midianitas invadiam, levavam. Então ele está escondido. Ele havia perdido a sua identidade. E quando Deus tem um encontro com ele, o anjo do Senhor chega para falar com Gideão, a palavra de Deus diz que a identidade que Gideão apresenta para o anjo do Senhor não é uma identidade verdadeira. Não é a identidade para a qual Gideão foi criado. E a palavra do Senhor vai dizer que Gideão está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, e ele diz, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassésia e eu o menor na casa do meu pai. Parece que Gideão havia assumido a carapuça aqui de fracassado, de frustrado, de fraqueza, porque essa não era a identidade a qual Deus havia o chamado. Mas o anjo do Senhor vai dizer para ele, que vai dizer no versículo 12, vai dizer, o Senhor é contigo, homem valente. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, lá no versículo 14. Então, mas a gente vai ver que a história, o restante da história você conhece, que Gideão é levantado por Deus para ser o libertador desse povo, e Gideão liberta o povo. Mas a identidade de Gideão, ela foi mudada após o encontro com Deus. A minha pergunta para você nessa manhã é qual é a sua identidade? Qual é a identidade que você tem apresentado às pessoas nesse tempo que vivemos? Que a partir do encontro com Deus, a partir de um devocional, um tempo que você tire com Deus todos os dias, você possa permitir que Deus mude a tua identidade e que você possa ter a tua identidade verdadeira, aquela para a qual o Senhor o criou. porque o Deus tem nos chamado, tem nos levantado para libertar muitas pessoas, mesmo em meio à pandemia. Mas Deus quer te usar grandemente. Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus.